O Twitter é o caralho, é por isso que o Will Smith bate em robô. No... Que isso, Brasil? Peraí, agora eu fico um pouco incomodado. Que isso, peraí. O jogo não ficou legal, não. Tá ligado? Desviar não é problema, tá ligado? É de boa. É de boa com o vídeo. Holy moly, só na live do Casimiro você tem o vod completo do Papa apagando a live. Só aqui, hein? A concorrência até tenta, mas não consegue. 37 do primeiro tempo, 38. Botafogo precisando do resultado. Eu vou nascer na primeira trave? Opa! Esse opa me pegou, mano. Ela que é cauda, fugir de azeitona. Sabe que o moleque é tranquilo, só não é salvo. Não sabe o que azeitona, não sabe o que azeitona. Vocês vão agora pra prova de eliminação, que vai ser uma prova assustadora. Se prepare. Jacaré, 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 Jacaré. Tá desenhado o jacaré. Esse pão que eu vou utilizar hoje nunca foi usado numa só chefe. Sempre usado o jacaré. Tem uma ideia que é... Jacaré. Jacaré. Fala sério, né? Jacaré! Jacaré! O Flamengo vai tomar gol. O Flamengo vai tomar gol. Não é opinião, irmão. Não é pra digitar não vai. Eu tô dando um fato aqui. Tô dando uma informação. O Botafogo vai fazer gol amanhã. Ponto. Não tem debate. Paulo 2020, de Diniz, ele é inzicável, impipocável e infudível. Apenas. Ele é inzicável, impipocável e infudível. O Vasco não vai cair. Beleza? O Vasco não vai cair. O Vasco não vai cair. Beleza? Vai! Hilari, lari, lari, lariê. Ah, ah, ah. Hilari, lari, é. Ah, ah, ah. É a turma da Xuxa que vai dando o seu alô. Hilari, lari, lari, é. Você não me procurou. E eu não me desculpei. Sem razão. Meu amor. Outra vez. Que isso? Que isso? Não, não. Não, não. Não, não. Mas você é chiqueiro. Olha, cara. Tô vendo a live que tá rindo aí. Muito alegre a música. Música muito boa. MC Mudinho. Ô, Mudinho. Bye, bye, bye. É Mudinho ou uma foca, mano? É MC Mudinho. Você fala da onde? Bye, bye. Quantos anos? Bye. Ah, entendi. Que delícia, velho. O Kazebito ali não tem teste. Pode botar pra mamar. Ele foi direto pro... Horrorou. Pô, juro. Pior que não tem nem defesa, mané. Pô. Que isso, cara? Que isso, cara? Eu entrei no cu no escuro. Entrei no cu? Pô, cara. Corpo do menino aí que eu acusei sem querer. Frente. Turzinho, desculpa. Eu sou injustiçada. Não, eu concordo. Claro que vocês não vão precisar fazer os dois. Filha da puta. Isso é desgraça. Desgraça. Filha da puta, cara. E o creme do Macechef fica... Bonito. Agora cabe. Você vai mamar. Você vai mamar. Explica por que meia. Porque ele gosta, porque ele pede. Ele adora meia divertida. E aí eu sempre que encontro, compro. Meia, nove. A gente pode falar aqui, por exemplo, de coisas boas da prova. Como a volta por cima do Nego Gilson, o inimigo do riso, que fez o seu maior show de humor ao trocar a palavra Momentos por Memontos. Confundiu Momentos com Memontos e fez o seu maior espetáculo na sua carreira. Pesados e lentos. Você bota um rápido e bota um experiente. Mescla, porra! Que isso, Tom? Mescla, porra! Tô pedindo casquinha no McDonald's e assim. Pô, então. Eu amava o vilane. Pô, ele fazia uma... Um bordãozinho aqui, ali. Moleque, a narração dele não dá pra entender nada, cara. É gol de videogame. É um pim, pam, pum. É um pim, pam, pum. Caralho, doidão. O que aconteceu no lance? E o Gabigol é pim, pam, pum. A flecha, Bruno Henrique, o arco. Foi o quê, cara? Foi o quê? Foi o gol como? Foi o gol de cabeça? Foi o gol de chute? O que foi? Salve, casil. Salve. Meus olhos sangraram vendo o jogo do meu vascudo. É. Quero a cabeça do Pinto. Também. Eu quero a cabeça do Pinto. Pô, se o cara não conseguiu treinar o Messi, ele vai conseguir treinar o Rony, mané? Pense. 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 A Globo tá querendo te manipular. O Kikudo tá com o Messi, Suárez, tem beludo. Aí tu vai dar na mão dele. Lucas, Lima, Rony. Aí é o que eu te falo, mané. Às vezes é melhor você não jogar tua expectativa lá no céu, mané. Say hi from my aunt, Deide Costa. Say hi from my aunt, Deide Costa. Ele não deu. Ele não deu. Ele não deu. Quarto duplo, dois adultos, uma noite. Correto? Isso aí. Perfeito. Vai voltar com as lives direto? Eu me pergunto isso, tá ligado? Eu me perguntei. Eu abri a live e a primeira pergunta que eu me fiz foi, eu vou voltar a fazer lives direto? Voltei! Votei no beijã porque ele é e votei e coloquei ele pra fora e tava com quase 100% de certeza de que era o seu latino. Só que o seu latino não falou biscoito nenhum. E se ela não morrer, só vai trabalhar bem. É industrializado. Vai ter biscoito. Ele tava subindo na narizinha, tava ali. A não ser que na corrida ele tenha falado vai tomar no cu. Vai tomar no cu, rapá. Ah, se foder, porra. Caiu. Tá ligado? Poderia me explicar um negócio. Noto vendo o Vasco na parte de cima da tabela. Você poderia me informar qual campeonato o Vasco tá jogando? Ô, JV, o Vasco tá jogando o campeonato de Mamá Pica. O Vasco tá na zona do rebaixamento. Quem tá liderando, sabe quem? É a tua mãe. Tua mãe tá liderando, cara. Tá com a famosa gordurinha já. Ganhou o Vasco, o Dr. Chiver. No fim de semana, agora ele disparou. Ninguém busca mais. Vai bater na direitinha que eu sei. Bate na direitinha aqui, bota. Bate na direitinha aqui. Bate na direitinha aqui, bota. Bate na direitinha. Vem na direitinha. Você é ruim, moleque. Chupa a minha xeré. O que é isso? Madame, tá maluca? Doidão, tu ouviu o que ela falou? Ai, eu vou botar aqui, hein? Só que a coisa piora, gente. A coisa piora. A coisa piora. Eu tava na casa de uma amiga minha. Eu tava na casa de uma amiga minha. Aí eu fui no banheiro pra mandar esse áudio. Quando eu saí do banheiro, a minha amiga... Cara, tu tá... Parara! Quando eu falei... Aí ela, para de mentir, eu sei que você... Aí eu falei... Tá, mentira. Eu tava assim. E aí eu tive que explicar a história toda. E as pessoas ficaram em choque com essa história. Esse aqui é o namorado dela? Caralho, o maluco é gostoso também. Oi, ele tá armado, viu? Bem que o Bolsonaro falou que é liberal. Pode. Nesse sentido... Certo. Tem uma vírgula aqui, não tem? Vírgula, vírgula. É um bom aluno, né? Toma mil, pô. Apareça, Livinho. Apareça. Você está na mata. Ai, meu Deus, cara. Tem como, cara? Cadê teu pescoço? Tá no cu do teu pai, cara. E aí Você está na mata. Obrigado.